Amor de chef Tá bom Amor de chef Amor de chef Tô zoando negativamente, mas a maioria das vezes eu tô zoando Eee, passou fome Caralho, por que você me dá exhaust? Nossa senhora Caralho, moleque, eu tava sentindo que é O que vai acontecer isso, velho? Aaaaaah Cadê? Coordenadas, coordenadas Aqui, aqui Oteee Olha anual Insane Mechanics, mate O que é isso, cara? Ah, moleque, respeita o ramblinho, velho. Ai, meu Deus. Nã! Droga, se eu tivesse com o meu E. Aí, se eu tivesse upado o E. Aí, se eu tivesse com o meu 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 E.